Familiares pedem que a morte do jovem universitário Marco Aurélio Castro seja investigada. Eles suspeitam que a vítima tenha sido morta por um disparo que saiu da arma de um policial militar. Vanessa Oliveira. Essa aqui é a comunidade Raio do Sol que fica no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um dia após o enterro do estudante de relações públicas de 20 anos, Marcos Aurélio, amigos e familiares voltaram para o local que na última sexta-feira, dia 6, foi palco de uma ação terrível para esses familiares. O Antônio é irmão do estudante. Ele também é universitário e fala para a gente um pouco sobre quem era o Marcos Aurélio. O Marco Aurélio é meu irmão caçula. Ele era uma pessoa incrível, ele era muito brincalhão, ele era muito estudioso, a mãe dele amava muito ele, o pai, os amigos, familiares, professores. Ele era uma referência para a universidade e é muito trágico isso que tenha acontecido com ele. A equipe da polícia militar, inclusive, emitiu uma nota, viu, Antônio? Nessa nota, eles informaram que vão instaurar um inquérito para apurar acerca deste crime. Mas aqui a informação que vocês têm é que seu irmão foi atingido com um tiro nas costas. Mas isso procede? E realmente, o que a comunidade disse para vocês? Teria sido a suspeita de ser policiais militares? Sim, muita suspeita de que tenha sido a polícia militar. Eles estavam no local do crime, eles prestaram socorro ao meu irmão, obrigados. Eles não queriam levar o Marco para o hospital, a população pressionou eles. Não deixaram ninguém ir com eles, levaram eles para o hospital lá na Zona Leste, Platão Araújo, ao invés de um hospital aqui nas proximidades. E tudo aconteceu bem ali, naquela rua. Meu irmão foi alvejado lá, veio correndo até aqui, caiu aqui. E aí a polícia veio do lado de lá, chegou aqui e levaram ele para o hospital. Aqui também está o pai da vítima, ele que, obviamente, assim como os demais, lamentam por esse crime. Mas o que o senhor espera exatamente que seja feito a partir de agora? Olha, eu espero que seja feita justiça, que o caso seja apurado, que nada fique escondido, porque a gente não quer bandido na polícia, a gente quer cidadãos lá. A gente não quer bandido armado, a gente quer policiais, porque quem paga o salário deles somos nós com nossos impostos. Então a gente exige que seja apurado, a gente exige que a polícia nos dê uma resposta positiva e que o bandido de farda seja preso. Aqui junto com os familiares estão os amigos. Estão com as fotos do Marco Aurélio, que, claro, foi vítima aí de um tiro e que a família pede que seja apurado. Mas também está o Gabriel, que estava ao lado da vítima, e é ele que conta os detalhes. Vocês estavam exatamente na sexta-feira à noite. Em que local antes do crime acontecer? Bom, nós estávamos prestigiando uma luta de UFC que o nosso amigo ia lutar nessa noite de sexta-feira, aqui na Rua da Frente, certo? Aí foi quando veio acabar a luta. A gente estava indo visitar outro amigo aqui na casa, que é aqui perto. A gente sentou para conversar e aconteceu toda essa tragédia aí, né? Por causa desse mal preparo desse policial aí, né? Um bandido de farda, isso que ele é. E aí ele foi avejado, quando a gente correu ali no beco, né? Porque a gente sabe como é que é a violência aqui nesse bairro. Às vezes, mesmo ficando parado, é uma violência extrema isso quando ele já não chega desse jeito que aconteceu com o nosso amigo. Que ele veio até cair aqui, infelizmente, aqui nessa rua aqui, né? Já sem vida. Policial levaram mais de seis minutos para levar ele para lá, porque o pessoal fizeram escândalo aqui para ele levar, né? E não quis deixar ninguém acompanhar dentro da viatura junto com o menino. Só deixaram ele lá e foram embora. Aqui, a comunidade relata que realmente foi um momento muito tenso para todos que moram no local. A Polícia Militar, inclusive, já havia emitido uma nota com relação a esse caso. E a informação por parte da Polícia Militar é que, na ocasião, eles teriam sido acionados para apurar possíveis criminosos que estariam invadindo residências armados e que, de acordo com a própria Polícia Militar, nessa nota, ao chegarem no local, já avistaram o jovem de 20 anos caído ao chão, aparentemente sem vida. Por conta disso, eles resolveram, de acordo com a nota, prestar apoio ao jovem que é estudante, que era estudante universitário, levando ele para uma unidade hospitalar, mas que, quando os familiares chegaram, já encontraram a vítima sem vida. Ainda de acordo com os familiares, agora eles esperam, por justiça, eles esperam que esse caso seja apurado e que quem foi culpado por este crime seja punido. E que seja punido severamente. E que as investigações sejam muito profundas. Se foi o policial que cometeu, se foi a polícia, que se apure, que a corrigidoria faça o papel dela. Se tiver de prender, prende. Um policial não pode usar a sua credencial como alvará para matar. Não pode. Mas antes vamos apurar. Vamos investigar. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica do YouTube. Sim, 24 horas no ar, ao ser inteiro de expor. Vamos lá?